Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim Para Quem Gosta Quero mostrar para vocês aqui duas lindezas no meu jardim Embaixo é o Jardim de Coleus E em cima, olha isso Minha espinha Pelotô, olha Olha aqui Aqui embaixo algumas vingas E aqui mais Olha Lotô de Fruta, olha E aqui, olha Quero mostrar também para vocês A pitaia Já caiu a flor Já está no fruto Mas aqui, olha aqui Todas elas estão assim Verde, acabou de cair a flor Olha aqui uma no meio Olha lá Essa daqui, daqui a pouco eu vou arrancar ela para comer Olha No meio de tantas Uma Antecipada Aqui embaixo dela E oscalade Aqui embaixo desse pé de mamão Mamão que só os passarinhos comem, né? Porque é de tão alto que ele está Vincas Coleus Vincas Aqui mais um pouquinho de caládio E aqui, olha É a lamandra Amarela E junto com ela, olha quem veio Olha lá Ervilha azul Aqui, olha Bonita, né? Aqui outra Olha lá Essa é a ervilha azul Eu vou fazer um vídeo ainda Falando só dela Aqui mais um pouquinho de Coleus Aqui o Bento Oi Bento Fala oi Aqui continua o pé Aqui Olha 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 Essa é, pessoal Não é a fruta do conde Essa daqui Olha lá Sol batendo aqui Não dá para Aqui Olha lá Olha Olha essa Olha Essa é a pinha Não é a fruta do conde, não É a pinha Embaixo do B Mais coleus Olha Ah, esse daqui, olha Se alguém tiver curiosidade Esse daqui é o meu Tambor de Esterco Eu curto Esterco de galinha Muito bonito Esse jardim, né? Aqui Outro pé de fruta Esse daqui é a ameixa Ameixa não, desculpa Pêssego E aqui Mais coleus Embaixo dele, olha Olha lá Muito bonito Muito bonito, né, pessoal? Pessoal, eu convido vocês Quem não é inscrito ainda no meu canal Se inscreva no meu canal Que aqui tudo de jardinagem Olha Muito bonito Muito bonito Aqui é de alegrar o dia Como eu alegro o meu dia Eu quero passar pra vocês também Essa alegria Olha Ali, olha É a Suzana Dos olhos negros Olha lá Ali uma Ali É uma trepadeira também Que eu tenho Essa daqui é a cor Do coleus Eu deixo esse daqui Porque As abelhas adoram ele Olha Bom, pessoal Era o que eu queria compartilhar com vocês hoje Mostrar pra vocês hoje Se inscreva no nosso canal A presença de vocês por aqui É muito importante pra gente Até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau